Vem aí, a próxima novela das oito. Você tem que me dizer já, de quem é este carro? Eu não posso, eu não devo. Então responda você. Acerte o casal da próxima novela das oito da Rede Globo e participe do festival de prêmios Avanço. Retire o cupom nos pontos de venda. Acerte os nomes, deposite na urna ou mande para a caixa postal 210 Rio de Janeiro. E concorra a dois automóveis, TVs a cores e dezenas de outros prêmios. E faltam poucos dias aí, meu Deus. Participe do festival de prêmios Avanço.